Mais um sábado chuvoso, mas a Associação Fé Esperança não perde tempo, sempre promovendo a saúde para o município de Maragujip. Nesta manhã de sábado de 2027, a Bahia Recon veio aqui conferir e registrar-se mais um momento incrível por essa instituição que cuida do povo. Agora vamos bater o papo com o doutor Alessandro, ortopedista, renomado aqui da região do Reconfort. Vem conosco! Agora chegamos aqui, estamos com ele, um dos ortopedistas mais renomados da Bahia, o doutor Alessandro, que já é um velho conhecido aqui de Maragujip, que trabalhou há anos aqui. E volta aqui, doutor, para atuar nessa mutirão promovida pela Associação Fé Esperança. Hoje foi um dia muito agitado, mas Deus a Deus conseguiu atender todas as demandas. Bem, hoje foi um dia muito gratificante realmente para o povo de Maragujip. Conseguimos estabelecer essa meta, mais de 90 pacientes atendidos na área da ortopedia e traumatologia. Muitos casos foram realmente tratados, encaminhados, feitos de uma maneira mais respeitosa ao paciente. Fizemos de uma maneira bastante agradável o serviço aqui. Está de parabéns da Associação, a pré-candidata da Prefeitura de Maragujip. Está de parabéns com esse trabalho de resultado de hoje. Foi bastante benéfico à população. Está muito carente na área da saúde. A expressão é muito grande dos pacientes. Mas assim, tentamos, na medida do possível, executar a medicina com responsabilidade, compromisso. E está de parabéns. O dia hoje foi realmente bastante lucrativo. Estou aqui realmente satisfeito. É isso aí. E se você ainda não seguiu a TV Webby R.com, aperta o like, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, doutor. Um abraço. É isso aí. Valeu.